É isso mesmo, o seminário acontece a partir da próxima quinta-feira, pela primeira vez aqui em Natal. E para falar da programação e do evento, eu estou aqui com o Hélio Roberto X, que é pesquisador do Laís, e vai contar para a gente alguns detalhes desse seminário. Hélio, qual é o propósito do seminário, quais as principais pesquisas que serão abordadas? Muito bem, olá. É o primeiro seminário de pesquisa e inovação do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, e o objetivo é tratar a educação mediada por tecnologias e seus impactos no serviço de saúde no Brasil. E qual o tema que vocês estão trazendo nesse primeiro seminário e que tipo de conhecimento ele vai trazer também para a sociedade e para os participantes? Então, nós estamos trazendo pesquisadores de renome do Brasil, e aí nós vamos trabalhar com mesas de debates, café com ideias e palestras, e aí nessas discussões, no dia 5, dia 6, na quinta e sexta-feira, nós vamos tratar nessas mesas sobre ética e integridade, sobre recursos educacionais, aí nesses recursos educacionais nós vamos dar ênfase à esclerose lateral amiotrófica, e o projeto Sífilis Não, e por último a plataforma Vassuz. E para participar do evento, como as pessoas podem se inscrever, pago alguma inscrição, como é que faz? O evento é gratuito, é um evento de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós vamos ter os nossos pesquisadores do laboratório, vem pesquisadores também de outras regiões do Brasil, e é aberto ao público aqui de Natal e do Rio Grande do Norte. E aí também nós podemos destacar, nesse momento, as pesquisas na área de educação à distância, inovação e recursos educacionais. Então, assim, vai ser muito legal, a gente convida aí a comunidade para participar, porque vai ser um momento realmente de reflexão, sobretudo nesses dois grandes projetos que nós temos, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é um projeto que hoje está em andamento já com 35 pesquisas em desenvolvimento, e com uma ênfase ao projeto Sífilis Não, que nós temos 85 projetos de inovação, tanto de processo como de produtos, para melhorar a qualidade de vida da população brasileira, sobretudo porque é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. Então, fica o convite para quem tem interesse em tecnologia, voltado para a educação e para a saúde, participar desse evento. Eu volto com você, Ednaldo. Obrigado. Obrigado.